Salve galera, Marquinhos aqui, bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Trago hoje pra vocês o Guia do Gorou, um personagem do Elemento Gel que acende com bônus de dano gel. Ele é um personagem que utiliza arco, além de ser o queridinho das composições do Elemento Gel. Os ataques básicos do Gorou não são utilizados e por isso não é necessário par. São quatro golpes que possuem baixos multiplicadores de dano e por isso não se preocupe com essa habilidade. Em sua habilidade elemental, o Gorou coloca um instandarte que dependendo da quantidade de personagens do Elemento Gel, ele vai dar um respectivo bônus. Então funciona da seguinte forma, se você tiver um personagem do Elemento Gel, você ganha o efeito robusto que lhe dará um bônus de def. Lembrando que essa def não é em porcentagem, é uma def fixa. Inclusive, a quantidade de def que você possui no seu Gorou não faz diferença, é uma def fixa. Se você tiver dois personagens do Elemento Gel na sua composição, você ganha o efeito inquebrável, que aumenta a resistência à interrupção. Lembrando que todos esses bônus são acumulativos. E na melhor das hipóteses, caso você possua três personagens do Elemento Gel, você ganha o efeito destruidor, que vai proporcionar bônus de dano gel para todos os personagens da composição. Já a Ultimate do Gorou é voltada para causar dano, entretanto ela aplica o efeito da sua habilidade elemental. Então é bem utilizada. Essa habilidade dura 9 segundos e a cada 1.5 segundos cria um colapso cristalino, que causa dano gel, além de que, caso seja gerada uma cristalização, um escudo elemental é gerado automaticamente e absorvido pelo personagem em campo, desde que ele esteja no alcance da Ultimate. A primeira passiva do Gorou faz com que, quando ele utilize a sua Ultimate, a defesa de todos os seus aliados seja aumentada em 25%. A segunda passiva do Gorou faz com que ele receba bônus de dano em sua habilidade elemental e Ultimate baseada em sua defesa. Já a terceira passiva do Gorou faz com que ele encontre recursos especiais de Inazuma que estejam próximos ao time. A primeira constelação do Gorou, quando um personagem da composição, exceto o próprio Gorou, causar dano gel, dentro da área de seu estandarte, seja pela habilidade elemental ou Ultimate, a recarga da sua habilidade elemental será reduzida em 2 segundos. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada 10 segundos. A segunda constelação do Gorou, quando um personagem da composição, obtém um escudo através de cristalização, enquanto a Ultimate do Gorou estiver ativa, a duração da Ultimate será aumentada em 1 segundo. Acontece uma vez a cada 0.1 segundo e só é possível conseguir 3 segundos adicionais dessa forma. A terceira e quinta constelação do Gorou são níveis de habilidades, a terceira constelação da sua habilidade elemental, enquanto a quinta da sua Ultimate. Na quarta constelação, quando o Gorou está sob efeito de sua Ultimate, ele cura o aliado ativo em campo em 50% da sua defesa. Lembrando que essa cura não é lá grande coisa. E finalmente, sua última constelação é a Cereja do Bolo, já que aumenta o dano crítico gel dos aliados, depois de lançar a sua habilidade elemental ou Ultimate. Esse bônus é aumentado de acordo com a quantidade de personagens do elemento gel que existem na composição. Pessoal, e agora é aquele momento que eu dou uma pequena pausa no conteúdo para que você absorva as informações e, é claro, pedir a sua inscrição. Todo o conteúdo aqui do canal é feito de forma gratuita e com muito carinho e a única coisa que nós pedimos em troca é o teu engajamento, é o teu like, é o teu comentário e, principalmente, a sua inscrição. Então, inscreva-se, ative o sininho para que assim você seja notificado dos próximos vídeos. Pessoal, eu estava pensando sobre os sets do Gorou, de artefatos, e eu só consegui pensar em duas opções. A primeira opção é o conjunto exilado completo, quatro peças, e o outro conjunto, ritual real completo. Por que o exilado? Na minha opinião, ele é o melhor set para o Gorou porque ele proporciona 20% de recarga para ele, esse é o conjunto de duas peças, e o conjunto de quatro peças, quando o Gorou utiliza sua Ultimate, ele regenera a energia de todos os aliados. Então, é um set muito forte em combo com o Arco de Favonius, fica absurdo a recarga de energia que o Gorou proporciona para o seu time. Agora, existe um outro set de artefatos que é o ritual real completo. Dá para você utilizar esse set, fica bem interessante. Entretanto, ele vai proporcionar ataque em porcentagem e o conjunto de duas peças é completamente inútil para o Gorou, já que ele não consegue proporcionar tanto dano. Então, essas são as minhas recomendações de artefatos para vocês. Algumas pessoas, inclusive, vão falar, pô Marquinhos, e o Cascas de Sonhos Opulentos? Esse set vai proporcionar bastante def para o Gorou, e nós já sabemos que a defesa do Gorou não faz tanta diferença, porque os bônus que o Gorou passa para o time são bônus fixos, então não vejo tanta utilidade nesse set para esse personagem. Sobre as armas para o Gorou, a melhor opção, na minha opinião, é o Arco de Favonius. Com esse arco, você ganha recarga de energia para o Gorou, para que ele utilize a sua ult mais vezes, e também gera partículas elementais da Favonius. Em conjunto com as habilidades do Gorou, você vai gerar muitas partículas elementais para o seu DPS, seja as partículas que o próprio Gorou gera, que no caso são partículas elementais de gel, seja pelas partículas da Favonius, então é um combo muito forte. Agora, se você não tiver Favonius, aí você pode improvisar. Existe um arco cinco estrelas que dá para usar no Gorou, não é o melhor na minha opinião, mas é o único que eu consigo imaginar rodando nesse personagem, que é a Elegia do Suspiro Final. Dá para usar no Gorou, não é o melhor, isso é muito importante de lembrar. E você também pode utilizar o Arco do Sacrifício. Na minha opinião, o Arco do Sacrifício também não é o melhor para ele, porque a habilidade elemental do Gorou já volta muito rápido. Então o Reset do Arco do Sacrifício, na minha opinião, não tem tanta utilidade assim. É claro, você pode utilizar a estratégia de utilizar esse arco, e utilizar a habilidade elemental dele mais vezes para gerar mais partículas do elemento gel. É uma opção, mas eu prefiro o Favonius com certeza. Pessoal, agora é aquele momento que eu mostro um Gorou bem enviudado para vocês, e peguei um Gorou de um dos inscritos do canal. Esse Gorou está level 90 com 1.291 de defesa, depois eu explico para vocês por que a defesa não é tão importante no Gorou, 36% de taxa crítica, 37% arredondando, e 251% de recarga de energia. Aqui nós vamos utilizar o Arco de Guerra de Favonius, inclusive a gameplay que eu vou mostrar para vocês é com o Arco de Guerra de Favonius. Antigo Ritual Real completo aqui, ele possui todas as constelações, e os talentos estão 1, 11, 11. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse upskill desse personagem. Bom pessoal, algumas dicas sobre o Gorou. A primeira dica é sobre a defesa desse personagem. Ele não é um personagem que precisa de defesa, por quê? Todos os bônus que o Gorou passa para o seu time são bônus pixels. Então não há necessidade de você colocar, por exemplo, ampulheta de def, cálice de def, coroa de def. Não vai fazer diferença para o bônus que ele vai passar para o seu time. Vai fazer diferença no dano do Gorou. Entretanto, não vale a pena você buildar dessa forma, porque os multiplicadores de dano do Gorou são extremamente baixos. Eu fiz uma build com aproximadamente 70 de taxa e quase 200 de dano crítico, utilizando a harpa, e o dano que ele conseguiu foi 16k. Então não vale a pena. Até porque se você utilizar o Gorou para engajar dano em campo, consequentemente você vai perder tempo que você poderia utilizar o seu DPS, como o Ito e a Noelle. Então não vale a pena buildar o Gorou como sub-DPS. O Gorou é um suporte gel. Isso é muito importante se dizer. Em contrapartida, atributos que são importantes para o Gorou são taxa crítica e recarga de energia. Marquinhos, se o Gorou não é sub-DPS, por que eu preciso colocar taxa crítica nele? Para procar a Favonius. Todos os personagens que utilizam armas de Favonius, eles precisam de um pouco de taxa, senão a Favonius fica completamente inútil, a não ser pela sua recarga de energia. Então, um pouco de taxa crítica é muito importante, aproximadamente uns 30% já fica legal, e a recarga de energia é importante para que ele fique lutando toda hora. Então, esses são os dois grandes segredos do Gorou quando o assunto são atributos. E se você parar para pensar, qual é a função do Gorou em uma composição? Passar def para o seu time, passar bônus de dano gel e servir como bateria. Então, o Gorou não é sub-DPS, e por isso que nós não buildamos dessa forma, como sub-DPS, que no caso seria taxa, dano crítico, ataque, mas aí no caso do Gorou, no caso seria def, então não faz sentido, o Gorou é suporte de gel, beleza? Isso é muito importante de se lembrar. Uma outra coisa interessante é que o Gorou é um personagem que utiliza pouco Upskill, ele não tem tanta necessidade de você upar tudo nele. Por exemplo, existem personagens que você precisa upar o ataque básico, a habilidade elemental, e a Ultimate, o Gorou, você só precisa habilitar a habilidade elemental, só precisa upar a habilidade elemental. Marquinhos, e a Ultimate? A Ultimate vai influenciar no dano do Gorou. Então, se ele estiver level 1 ou level 11, para ele suporte, o bônus que ele vai passar para o seu time é exatamente o mesmo, já que quando você utiliza a Ultimate, vai ativar o bônus da habilidade elemental dele. A Ultimate do Gorou é só para o dano, então não tem tanta necessidade. Agora, se você quiser upar, vai consumir poucos recursos, eu tenho bastante, e quiser colocar um 12 e 12, que no caso seria o Upskill sem a Coroa, fica ok também. Eu não vejo tanta necessidade, por mais que no meu eu vá colocar um 12 e 12 assim que eu pegar as constelações. Mas isso é só porque eu gosto de que o boneco tenha um pouquinho mais de dano. Mas no contexto geral, não precisa. Você precisa upar a habilidade elemental dele. Pessoal, quero dar uma dica bastante importante para vocês sobre a Coroa do Gorou. Se você possuir a 4ª constelação, dá para você trocar a Coroa, que no caso seria ou taxa crítica ou death, por bônus de cura. Porque na 4ª constelação, o Gorou cura os seus aliados. Mas assim, não vai ser uma cura de um Bennett, de uma Kokome, de uma Jim. Esquece isso. A cura dele dá aproximadamente 1k de cura. É só para você não morrer. Vamos dizer que é um anti-corrosão. É quase isso. E a cura dele não é para o time todo. É só para o personagem que está em campo. Então assim, dependendo da situação, você pode trocar a Coroa do Gorou por bônus de cura. E aqui eu mantenho recarga de energia. Acho que recarga aqui é imprescindível. Aqui você pode colocar death, porque não tem outra coisa para colocar. Se você colocar dano gel, ele vai continuar sem dar dano. Então coloca death. Pelo menos ele fica um pouco mais tanker. E aqui na tiara, você pode colocar taxa, death ou bônus de cura nessa situação que eu falei para vocês. Apenas se você tiver a quarta constelação. E agora o editor vai colocar uma gameplay linha de Gorou. E eu quero que vocês se atentem na quantidade de partículas elementais que ele gera. Além, é claro, de aumentar o dano da minha composição, aumentar a death, de acordo com o que eu falei aqui no vídeo. mas é muito importante vocês verem a quantidade de partículas que vem e você vê que meu time de gel não fica um segundo sequer sem ultimate. E aí O que é isso? E agora eu quero saber de vocês o que vocês acham do Goro, o que vocês acham desses personagens nichados, que só vão ter uma grande função em um tipo de composição, em um elemento específico, o que vocês acham disso? Inclusive, já preparei outro vídeo para vocês, já clica lá, está aqui do lado, desse lado aqui, clica lá, vai lá assistir, tenho certeza que vocês vão gostar, dá uma assistida lá no vídeo do Ito, que aí vocês vão entender um pouquinho da mecânica e da sinergia desses dois personagens. Um grande abraço e até a próxima.